Rezemos a poderosa oração a São Bento e peçamos sua intercessão. São Bento, através de sua poderosa intercessão te pedimos que livre toda a nossa família do mal. Glorioso São Bento, que dedicaste toda sua vida a Cristo e aos irmãos, cuidando da vida espiritual e estabelecendo pontes de amor entre o coração de Deus e alma do homem. Protegei-me contra os ataques do mal. Livrai-me das insídias do inimigo. Concedei-me a paz interior e a fortaleza diante das tempestades da vida. Ó poderoso São Bento, defendei-me dos olhares invejosos e ensinai-me a partilhar o amor com todos. Que a cruz do Senhor me guie pelos caminhos de luz e que o dragão feroz que ronda nossa alma seja afugentado pelo poder do Cristo Salvador. Afasta de minha vida e de minha família toda a força do mal e que, por Tua intercessão, eu anuncie as misericórdias do Cristo Senhor. Amém. 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 Amém.